Legendas por TIAGO ANDERSON E depois da décima primeira parte complicada, cheia de bugs, voltamos aqui na décima segunda, ainda nessa parte aqui do Cazaquistão E eu tive que tirar o next gen do jogo, que é a melhora dos gráficos, para que o jogo rodasse nessa parte aqui E nós vamos voltar depois, eu creio que depois que sair dessa fase, eu acho que já volta ao normal Então, vamos aguentar mais esse pedacinho aqui sem next gen Opa, 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 relíquia A melhora relíquia aqui, mano Então é isso aí, agradeço ao pessoal todo que tem acompanhado aí Já peço você para deixar o seu like aí, não esquece, cara Eu vejo muita gente que assiste os vídeos, você esquece de dar o like aí para ajudar na divulgação do vídeo do canal, ok? Então nos ajuda aí, e compartilhe o vídeo também para ajudar E vamos continuar aqui então com a nossa musa Lara Croft E lembrando as nossas lives quartas-feiras E sempre uma live surpresa aí, um dia ou outra a gente está fazendo Vamos lá, vou subir aqui, já aproveitar que ela já está subindo aqui, porque eu vou ter que pendurar naquela corda ali Se eu morrer, morri Arma nem tanto, né Lara? Vamos Opa, deu o checkpoint Vamos lá Tem um negócio para pular aqui Já estou vendo Está meio torto E essas cordas são enjoadas, mano Qualquer coisinha que você faz errado Pronto Está aqui, ali Só pode, né? Não tem outro lugar, não Eu vou ficar, já sei aqui, ó Ficar de costas Ficar de costas e pular aqui agora Só que eu tenho que ver o choque, né? Deixa eu ficar mais para cima aqui, que já facilita Nossa, velho Oof! puxei, agora como é que eu vou pegar aquele ali? por isso que as relíquias é fala de tesla né? aquela bola com o raio, por isso que as relíquias estão em forma de tesla agora bobina de tesla que que é isso aqui mano? a torre pode ser empolgada por aqui? não sem o corpo, parece que não está aqui eu acho que é o que essas ruas no chão estão aqui pra fechar, tem uma porta aberta, vamos ver o que tem nessa porta aqui então pelo jeito, tem um negócio aqui em cima aonde que eu tenho que ir aqui galera? e desses cabos aqui pelo jeito na hora que eu ligar esse trem aqui vai dar problema e outro gás mano fazer uma graça essa acho que dá pra pular ali olha o pau quebrando ali então vamos lá eu vou usar um bocado essa arma também né? acho que ele gosta né? acho que ele gosta né? mais alguém? tem que carregar que eu tenho que carregar e aí e aí e aí e aí e aí e aí Eu gosto de ter essas caixas, mano, é bom Hum, tem um negócio lá em cima Aí, ó Destruir aqui, então, capaz de você vir pra cá Tem uma escada aqui, outra Outra incônia aqui Caramba, mano, acho que eu vou ter que subir aqui Isto Olá, Lara What the... how the hell did you get on this channel? Hush, Sip She must have taken a headset while she was rearranging your office You're so smart, Lara Do you know why the Soviets called their project Carbonek? It's the castle where Lancelot sought the Holy Grail Not the first connection to Arthurian myth I've come across Myth, she calls it A limited word for a limited perspective You were always such the scientist You're probably right at home with all these Tesla contraptions, aren't you? As much as anyone, I suppose The Russians activated a power in the artifact that literal minds can't handle And it destroyed them So don't push the wrong buttons You'd better not either But I know which ones are the right ones You've learned to read Russian since I last saw you, Amanda She hung up What the hell was that about? She's having difficulty obtaining the sword fragment And she doesn't want to blow everything up in the process Uh, maybe you should have told her what she wanted to know É, então Amanda Tentou falar ali pro menos apertar os botões errados E eu Vou lá saber que botão que é esse E agora aqui Aí Peraí, deixa eu analisar direitinho aqui Caramba, véi Para, segura aí Ah, beleza Agora se eu cair Eu já posso subir a escada Eu já posso subir a escada Ano Another unlucky scientist Ele escreve que pelo menos uma dozinha de seus colegas foram mortos no experimento. O artefato convertiu a voltagem Tesla em algo mais... Uma vaga de força de concussão de algum tipo. Isso é muito familiar. Então por que foram deslizados? Eles não repetiram o experimento, e quando o KGB tentou persuadá-los de outra forma, isso se tornou mal. Oh, cara! Isso é como você faz isso! Isso deveria parar em algum momento? Não está encarregado. Eu não sei o que está errado. Como eu deveria mover isso, se eu não toquei? O KGB na sua peça está insulado. Vou mover ela com o meu gancho. Bom, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Vou ter que mover ela lá embaixo. Vamos mover ela. Vamos mover ela. Vamos mover ela. Man! E agora vamos mover seu poder, garoto! E agora, Chon? Vamos puxar ela mais? Deu o checkpoint E agora vamos voltar aqui Não Não E O que aconteceu aqui? Não é estranho. O corpo deve ter empolgado essas câblas, e as ruas no pão são mais confortáveis de conduzir. Nossa, velho. Olha que coisa. Peraí, deixa eu... Dar uma potência maior aí, mano. Nossa, velho. Pior que a câmera tá me ajudando que é uma beleza. Tem que puxar os dois. Vem! Ah, tem que puxar as duas ao mesmo tempo. Aí. No! Cara, suei agora. Tá, vou tirar o painel. Pra lá, peraí. Tá, vou tirar o painel. Tá, vou tirar o painel. Que louco. Peguei. Eu acho que agora tem uns bichos aqui, mano. É uma espelha. 10º ou 11º do século. Provavelmente recuperou com o peixe que estamos procurando. É uma espelha. É uma espelha, não é? É, o que se a palorade existia? Ah, é esse agora. Parece uma map. Vê uma boa olhada e veja o que você pode fazer de ela. O que você acha que é para? Talvez a gente precisa de ajuda a fazer o caminho de casa. Ou talvez essa peça não fosse tudo que ele tinha. Você acha que você pegou mais de uma espelha em algum lugar? Possível. Mas a mapinha não é usada sem um ponto de referência. Eu vou trabalhar nela. Vai para o caminho. Esplendido. Ponte. É, aqui agora. Caramba, velho! Saco! Ixi, agora eu vou usar essa máquina aqui. Eu não acho que eu vou ser tão feliz! Show-me o que eu posso fazer! Acho que é aqui! Vai ficar aqui! Caramba! Atenção e um Atenção e um Atenção Vamos por aqui agora, então. Oh, mas que saco, esses gás não cabem. E agora? Ah, tá. Ah, o louco, mano. Eu acho que é esse aqui que tá sendo o verdadeiro, alta tensão. Esse episódio aqui que tá por alta tensão, mano. Nossa, cara, que sorte. Mano, deu a maior cagada aqui agora. Esse lugarzinho que é chato mesmo, mano. Tem um mestrezinho bem decente agora. Meu Deus, amanda? A little friendlier than it was in Paraiso, isn't it? Eu te ensinou como pegar. Você é louco! Isso matou nossos amigos, amanda, e quase nos matou. E isso salvou minha vida, uma vez que eu me enganei. Isso é tudo sobre uma percepção mais ampla. Eu ia ficar com a data assim, se eu forneceria. Eu ia ficar com o jeito que eu fui embora. E ainda ia ficar com a cabeça de mim. E até não ficar com o jeito que eu me enganei. Stay out of its way, Mara. Onde você é? Onde você é? Onde você é? Ah, tem que jogar ele naquele trem lá Vou fazer alguma coisa aqui, será? Ah, é aqui ó Ah, é aqui ó Vou ligar essas chaves todas aí Vermelha Falta só uma ali Ah, é aqui ó 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 Oh, finalmente Nossa cara, que bem chato Nossa cara, eu tava quase morrendo mano, o último pedacinho de vida lá Uh, finalmente Ah, é aqui ó Há uma liga entre coincidência e a ironia. Você está segura sobre esse homem? Infelizmente, há alguma coisa sobre o descobrimento do verdadeiro King Arthur's Tomb aqui há anos atrás. Próximamente desigualmente. E ainda uma outra atração de rádio foi criada. Bem, vamos ver o que podemos ver, não é? Pelo menos deve ser educacional. É isso aí então. Chegamos ao final da fase. Sempre que eu vou terminar o vídeo tem que ter uma fala, né? Vai calar a boca agora lá, deixa eu terminar o vídeo. É isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Deixa o like aí para ajudar na divulgação do vídeo do canal. Compartilhe o vídeo. E valeu por vocês terem estado comigo até agora. E vai suprir o vídeo do Arcade como sempre e outros vídeos do canal. E lembrando das nossas lives quarta-feira. Valeu e até o próximo vídeo.